Que os rios do Piauí estão morrendo. Na situação, as nossas praias estão cheias de lixo. Onde está a natureza? Acorda! Isso foi só o sonho, o pesadelo, com certeza. Mas vai servir, é de lição, que é pra você amar a natureza. E de hoje em dia que só faça assim, preserve o nosso meio ambiente e toda a sua beleza. 5 de junho, dia do meio ambiente. Oferecimento. Botica, cuidando o bem de você. Há 20 anos. Léo Madeira, sustentabilidade, qualidade e sucesso andam juntos. Tchau.